Mais um fogão que o Frank vai fazer a limpeza, né? Desta vez é um fogão glass temp do modelo XF776 ARRNA, ok? Este fogão que o Frank vai limpar, também vamos ver que ele está bem, ó. Bastante gordura. Olha como é que está a frente deste fogão. Olha como é que está a frente deste fogão. Olha só como é que ele está por dentro. Está meio sujo, bastante sujo por dentro. O lateral também está bem sujo. Se não tivesse sujo, o Frank também ia mandar lavar, né? Certo? Olha como é que ele está por dentro. Olha só. Olha como é que ele está lá embaixo. Aquele fundo a gente vai ter que pintar, porque está muito... Olha como é que está o fundo deste fogão. O fundo do forno deste fogão, tá vendo? A gente vai ter que pintar. Olha este fundo. Vamos desmontar ele todo. Vamos limpar também. Vamos limpar também. Vamos limpar também os... 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 Os queimadores, sentar essa fiação. Para vocês verem como é que está este fogão. Certo? Neste modelo foi cobrado R$ 400,00 para fazer essa limpeza e pintar o fundo dele ali. Ok? O seu também pode. Se você liga a gente só lá. 6181314376 Frank. Fui o maior prazer em atender. Eu atendo a região de Brasília. Toda a região de Brasília. Obrigado. E até a próxima. 6181314376. Este não é o WhatsApp.